Representantes dos municípios da região cadastrados no roteiros da CONCAM participaram de uma reunião técnica sobre turismo regional no auditório da CONCAM em Campo Mourão nesta quinta-feira. Na ocasião, a diretora técnica da Paranaturismo, Deise Bezerra, ministrou palestras sobre o tema aos convidados. A diretora destacou a importância da união de forças para explorar o turismo regional e demonstrou que conhece o potencial da CONCAM. A gente começou esse trabalho de municipalização, vamos dizer, de dar base para os municípios em 96. E na realidade, aqui na região da CONCAM, na realidade a própria CONCAM, ela pediu que a gente fizesse um trabalho aqui para a região. Então, com aquilo ali, nós vimos surgir muitos desses empreendimentos que existem hoje, eles surgiram em 98, entre 98 e 2000. Então, algumas propriedades rurais, alguns atrativos, que talvez hoje não existam, o aumento da hotelaria, por esse processo, o próprio curso de turismo. Então, tudo isso surgiu entre 96 e 2000, que foi o momento que o Brasil começou a trabalhar com a municipalização. É que os municípios começassem a perceber o que eles tinham de potencial, o que eles podiam ver, quem iria ganhar com o turismo naquele lugar, formar os seus conselhos municipais de turismo e incentivar o empreendedorismo. Então, começou ali. E aqui é uma região pioneira, porque ela pediu que houvesse um trabalho só aqui. Então, isso começou lá atrás, em 98. Depois, claro, que houve alguma, às vezes, uma entidade, ou mesmo a prefeitura, acaba tendo outras prioridades e acaba tendo, vamos dizer, não acabando, mas acaba diminuindo essa questão do turismo. As cavalgadas e outras formas de turismo praticados pela comunidade têm dado certo e é uma forma de fomentar o segmento. Hoje, vamos dizer assim, se nós resolvemos viajar, a gente tem uma gama de lugares que a gente pode vir. Então, como é que você vai motivar uma pessoa a vir aqui? Como é que eu vou fazer com que uma pessoa do interior de São Paulo deixe de ir para algum lugar no próprio estado para vir para Campo Morão? Ou que um roteiro que vá para Foz pare aqui? Então, na realidade, nós temos que descobrir aquilo que realmente é um fator grande de motivação, que pode estar numa questão religiosa, que pode estar num evento, que pode estar numa realização de um negócio. Então, a gente sabe que nós temos que descobrir isso, porque depois que a pessoa está aqui na região, ela tendo a informação do que ela pode fazer, ela vai percorrer mais os caminhos daqui. Então, a gente tem que ter claro isso. E, na realidade, assim, tudo que nós temos, às vezes, nós temos que transformar em produto vendável. Então, tem que estar distribuído, tem que estar disponível para quem queira comprar. Então, um bom site, uma boa agência de turismo, um bom material de divulgação no lugar certo, participar dos eventos, de rodadas de negócio. Então, isso é muito importante. Então, não adianta a gente ter um grande potencial limitado aqui, ao município e à região. Eu tenho que sair vendendo esse potencial. Então, quantas pessoas que conhecem, de repente, a Festa do Carneiro, quantas pessoas que conhecem as pousadas. Então, muitas pessoas, elas já vêm aqui para realizar negócios. Mas, e as outras pessoas? Então, a gente tem esses dois lados, lazer e negócio. E como é que nós vamos trabalhar com isso? Para a coordenadora, a Rota da Fé é uma boa alternativa. Mas, os municípios precisam explorar mais outros potenciais. Um dos segmentos que a gente sabe que atrai um grande fluxo de turismo é o religioso. Porque ele tem um fator a mais de motivação. Então, ele não precisa ser, por exemplo, como eu falei, ele não precisa estar numa prateleira, numa agência. Na realidade, tem um fator interior bastante grande. Então, na realidade, ele tem uma forma de comercialização diferente dos outros. Mas, ele ocupa um ônibus, ele ocupa um hotel, ele ocupa o comércio da cidade. Então, a gente tem que cuidar disso. Mas, eu vejo assim, que até hoje, conversando com a prefeita aqui de Campo Morão, quer dizer, a gente não pode só calcar o nosso desenvolvimento do turismo em um produto. Então, eu não posso ter só o turismo religioso para oferecer. Porque, senão, eu limito o que eu posso estar. Então, a questão cultural, a questão de negócios e eventos, ela pode ser intensificada aqui no município, sem dúvida. A nossa região é muito rica em pratos típicos, sabe? Que aqui é na região da Concon, na gastronomia. Isso também é um fator importante. Sim, sim. Turismo gastronômico, turismo religioso, negócios e eventos, o turismo rural. Então, todos esses segmentos, eles podem acontecer aqui, sem dúvida nenhuma.